Bem-vindo, Makers, a mais um vídeo do canal NerdMaker. Hoje, sexta-feira, dia de laboratório. Lembra aquele laboratório que fizemos o jogo no display 16x2, o jogo do Dino Run, aquele port do jogo do Dino da Google para um display 16x2? Pois é, hoje vamos colocar som naquele jogo. Então, fica comigo até o final do jogo e bora pro assunto. Então, é isso, Makers. Só lembrando que este laboratório aqui é continuação de outros três laboratórios que já estamos explicando sobre programação de jogos pra vocês, que é o no qual eu expliquei sobre custom character, como você criar character e usar um display 16x2 no Arduino. Olha o card aqui em cima. O segundo, no qual criamos o jogo do Dino Run, o port do jogo da Google para o display 16x2. Também vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Depois teve o laboratório no qual eu expliquei sobre a função Tony pra vocês. Sobre a função Tony pra vocês, como colocar áudio nos seus Squatch. E hoje vamos juntar o laboratório de Tony junto com o laboratório do jogo do Dino, que hoje vamos colocar som no nosso Squatch do jogo do Dino. E é claro que antes de iniciarmos o assunto, tem aquele pedido que eu faço sempre pra vocês, que a força de vocês mantém o canal ativo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o algoritmo do canal, ajude o Nerd Maker a crescer, que vamos trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, principalmente vocês que querem aprender programação de jogos, que querem ingressar nesse mundo maker. Estamos preparando uma semana onde vamos hackear um jogo do Atari. Vamos pegar um jogo do Atari, eu vou explicar pra vocês onde ficam os sprites, onde fica tudo. Vocês vão poder trocar o sprite do jogo. Se você tiver todo o equipamento, você poderá criar um cartucho seu, um cartucho de um jogo hackeado seu. E talvez, e se você não tiver, tiver aquele SD card pro Atari 2600, você vai conseguir jogar o seu jogo. O jogo que você customizou a seu gosto, num Atari 2600. Ou talvez, até, você pode jogar até no emulador também do Atari, que é o que vamos fazer aqui. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, que tem livros pela loja Amazon, livros que já fizemos a resenha aqui no canal. E dois cursos ali, que vai te ajudar numa nova profissão. Uma profissão que está sendo muito procurada, que está em ascensão, que é programação e modelagem 3D voltado para arquitetura. Utilizando o Blender, que é uma ferramenta gratuita open source. Dados e recados, vamos para a tela, porque fica muito mais fácil eu explicar pra vocês como colocar som. Olhando na tela, já que já tem um vídeo explicando sobre a função tone, todos os argumentos dela corretinho. Então, vamos pra tela. Aqui está o nosso circuito, daquele laboratório no qual fizemos. É o mesmo circuito, não adicionei nada aqui, nem retirei nada. Tem o botão, o display. A única coisa que eu fiz foi acertar um pouco os fios aqui, que me dá neura ver aquele filtro torto. Loucura de daria, não esquenta a cabeça não. Então, aqui temos o mesmo circuito. Naquele laboratório vocês já tem o link pra acessar um arquivo de texto pra vocês montarem esse circuito. Tem um outro laboratório no qual eu explico sobre a ferramenta TinkerCat. Também vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Então, no decorrer do canal já está tudo explicadinho hoje e vamos focar em colocar som no nosso jogo. Aqui está o código dele, aquele mesmo código, não modifiquei nada nele. Então, vamos lá. Primeiro, pra gente colocar um som no jogo, a gente precisa ter um periférico na onde que esse som vai ser emitido. Ou seja, uma caixinha de som, ou seja, um buzzer, alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui em básico, vocês veem o componente básico. E aqui vocês tem o piezo, que é um alto-falantinho piezo elétrico. Coloca ele aqui. E esse piezo elétrico, o que vai acontecer? Um dos terminais dele vai ser aterrado. Que ele vai no GND, ele vai no terra do circuito. Meu Deus, deixa eu tirar agora. Agora. Agora sim. Bem. Deixa retinho aqui. depois de apanhar um pouquinho no programa aqui, vamos voltar então aqui como é um fio de neutro de tensão zero, vou colocar ele na cor preta podem vir aqui naquele vídeo naquele vídeo que eu expliquei da ferramenta Tinkercad também explico para vocês como utilizar um protoboard então aqui vocês sabem que ele está ligado aqui no GND, que também está ligado aqui que está em curto aqui, que está ligado no GND da placa e aqui você tem a energização, que é 5 volts que está ligado aqui, que ele está energizando todos que estão ligados nesse ponto aqui pode ver que só tem esse fio vermelho aqui todos os fios vermelhos são de energização é bom sempre manter essas cores padrão que preto é tensão de zero volts, GND vermelho geralmente é tensão de 5 volts, VCC e aqui eu vou ligar o outro terminal dele eu vou ligar na porta 9 aqui do nosso Arduino eu vou deixar ele como branco porque não tem nenhum fio branco aqui no nosso circuito então ele vai ser o fio branco e aqui então temos o nosso alto-falante que é aqui por onde vai sair o som do nosso jogo do nosso circuito então aqui ele está ligado na porta 9 e está ligado no GND agora como de costumes temos que falar por código por Arduino que temos um novo componente ali em qual porta que ele está tudo certinho então vamos lá abrir o código aqui isso daqui define está vendo? define o nome tudo em maiúsculo não tem nenhum sinal de igual e aqui tem atribuição é uma outra forma de vocês declarar constante aqui você está definindo uma constante do nome pinbutton que ela vale 10 no caso aqui eu vou pegar isto daqui lembra que eu comentei com vocês o vídeo de quarta-feira? assistam o vídeo de quarta-feira também que está muito bom o que eu explico para vocês sobre laço de repetição eu mostro funções para vocês e mostro tudo isso para vocês então vou dar um CTRL-C aqui vou vir aqui na linha de cima dar um ENTER para não ficar tudo junto ali para ficar tudo separadinho vem aqui copiei só que eu não posso usar a mesma coisa então eu vou renomear vou colocar o nome de bus tudo maiúsculo seria a mesma sequência e ele vai valer 9 que é a porta que ele está indicando está vendo? não coloca ponto e vírgula não coloca nada aqui eu defini aqui eu declarei outra constante do nome bus valendo 9 é uma constante que ela está valendo 9 ok então aqui vamos aqui espaço aqui eu estou com as variáveis depois vamos declarar logo abaixo aqui e antes estou de ir no index vamos declarar vamos declarar três variáveis que são três notas musicais então vamos lá vamos declarar aqui ENTER três novas constantes aqui eu vou colocar o nome de dó sem acento eu acho que dó vai ser muito grave para o nosso coiso vamos colocar li lá e si eu acho que essas três notas aqui está boa só que elas não vão poder elas vão ter que valer exatamente a frequência que as notas valem e como que a gente vê isso Google viemos aqui no Google aqui frequências notas musicais se viemos em imagem já tem aqui e o que a gente quer é mi que vale 330 voltamos aqui colocando aqui mi 330 voltamos aqui qual que é a próxima nota lá próxima nota lá viemos aqui 440 então lá vale 440 isso daqui é a frequência com as notas por enquanto elas só estão valendo o número são constantes estamos definindo o valor para elas quando formos utilizar na função tone ela passa a valer a frequência que ele tem que emitir da nota quadrada tem um vídeo aqui explicando para vocês a função tone e a próxima nota que eu coloquei aqui é se se vale 495 então vamos colocar esse valor aqui 495 ótimo temos o pin temos as quatro constantes que vamos utilizar agora precisamos utilizar a função tone lembrando que não é necessário você utilizar o pin mod porque você vai utilizar a função tone então vamos lá o que que vamos fazer com essas três notas hoje vamos colocar o som no passo dele no pulo eu acho que eu não precisaria colocar a terceira nota só vou colocar no passo e no pulo então vamos lá vamos ver qualquer coisa a gente não utiliza uma terceira nota não queremos vamos colocar a nota se para quando dino der um pulo certo então a gente tem que entender na onde que está acontecendo isso o que que acontece qual função que ele chama quando ele pula lembra que eu já falei para vocês ó aqui é advanced row aqui eu crio os gráficos aqui ó eu tenho o draw dino então é aqui que tudo acontece olha isso daqui ó caso dino position run lower row position 1 aqui upper quer dizer a linha de cima ela vai estar como espaço lower a linha de baixo então aqui está o sprite do dino correndo então aqui você tem a primeira posição que é com o primeiro pezinho e aqui você tem a segunda posição que é com o segundo pezinho então esses dois aqui são responsáveis por o dino estar correndo no nosso código então se eu quero fazer um barulhinho para quando ele estiver pulando ou quando ele estiver correndo então eu tenho que colocar chamar a função tone aqui porque no loop ele está chamando essa função aqui nestes dois casos aqui para o dino correr entendeu o que está acontecendo então vamos lá vamos chamar a função tone aqui logo depois de lower que quer dizer que ele está na linha de baixo vamos lá função tone abre parênteses dele aqui a primeira o primeiro argumento é a porta que vai emitir a onda quadrada lembra disso a porta então não precisamos colocar o nome da porta já temos uma constante para isso só a gente só chama ela bus o segundo argumento é a frequência dessa onda quadrada a gente tem a nota qual que é a nota que a gente vai vamos colocar aqui eu acho que eu vou colocar a nota uma notinha aguda aqui acho que fica melhor cara vamos colocar mi para ver como fica aqui mi o terceiro argumento é quanto tempo essa nota vai vai ser emitida vamos colocar um tempinho bem curto 100 mil e segundo está ótimo qualquer coisa a gente aumenta esse tempo e vamos testar para ver se funcionou fechou o código aqui simulou está vendo está sendo emitido porque porque exatamente na hora do blink está aparecendo ele está chamando aquele caso que colocamos o som nessa perninha aqui nesse sprite na hora que ele colocando lembra que colocamos o tom em um caso só então quer dizer um sprite ele está com som o outro sprite ele não está vamos ver isso então vamos lá apertamos aqui e ele já está com um somzinho ele já está com um somzinho no passo dele olha isso daqui calma aí deixa eu ver deixa eu parar de morrer no jogo também né porque tá vendo isso ó quando ele pula quando ele está lá em cima ele não tem som quer dizer colocamos o som somente na linha de baixo quer dizer quando ele está em cima é o outro caso que ele vai chamar então é o outro lugar que temos que colocar o som vamos fazer isso agora colocamos o mi né aqui então aqui ó é quando ele está na linha de baixo esses dois casos aqui é para um sprite aqui é para um outro sprite aqui são os pulos só que não é aqui que vamos colocar o som do pulo não depois vou mostrar para vocês fica muito mais fácil aqui é um outro outro pulo e aqui ó run position ó tá vendo que mudou ó aqui em cima onde colocamos o som o upper está como um espaço ó space que é um espaço vazio e o lower e o lower que é a linha de baixo está com o sprite do dino correndo que é a posição um no caso aqui aqui ó trocou tá vendo é o mesmo nome roll position dino upper roll position então quer dizer os dois mesmo sprite a diferença aqui ó upper ele está com o sprite e upper ele está com o sprite então colocamos aqui no segundo certo tá vendo aqui ó não no primeiro foi no primeiro que colocamos então aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa colocar no primeiro a função tone vamos abrir parênteses colocar o primeiro argumento que é a porta tem que ser tudo maiúsculo o segundo argumento que é a frequência o terceiro argumento que é o tempo fechou perfeito vamos testar é pra ele estar agora quando ele está na linha de cima ele está com som e quando ele está na linha de baixo ele está com som isso daqui é um outro bug que teríamos que resolver pulou se eu não tivesse morrido então vamos lá pulou tá vendo agora ele tanto ele pulando na linha de cima quanto na linha de baixo ele tem som eu acho que não é necessário colocar o som de pulo não eu acho que só isso daqui já está legalzinho já esse o somzinho eu colocamos só no som só em um sprite no outro sprite ele está vazio então dá esse cortinho legal do som assim sabe o que que teria que fazer se você quisesse colocar um som mais complexo seguido de várias notas musicais seria você teria que usar funções e daí você criaria uma função chamaria essa função onde eu estou colocando a função Tony aqui não vamos fazer isso aqui porque senão o vídeo já vai ficar muito longo então vamos lá vamos pegar o pulo agora colocar um somzinho no pulo lembra que eu falei para vocês temos que entender o que o código está fazendo onde ele vai o que acontece quando ele está jogando aqui draw de no blink é quando está parado piscando a a tela quando não está jogando daí aqui você tem a função de blink que é aquela tela de pressione start ali antes de iniciar o jogo daí aqui a gente tem um delay aqui a gente tem o blink aqui a gente tem a função de botão push aqui inicia o gráfico quer dizer é quando você aperta o botão e inicia o jogo daí aqui draw de no blá 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 beleza aqui retorna daí aqui tem o advanced aqui in new role botão push é aqui ó o jogo já está rodando se o jogo já está rodando quando o botão é pressionado daí você tem aqui ó está vendo de no position jump botão push false então quer dizer é aqui que acontece o pulo é nessa função que acontece o pulo é aqui que temos que colocar o som do pulo se a gente quiser e vamos fazer isso temos que decidir qual o som que vamos colocar pro pulo colocar o qual o som que eu coloquei só sou esquecido velho coloquei o mi olá e o si vamos colocar o si o pulo que é um somzinho bem agudo mesmo aqui embaixo vai ser tap aqui então vamos lá tone abre parêntese a primeira função o primeiro argumento é a porta todo maiúsculo vírgula segundo argumento a frequência vamos colocar si terceiro argumento o tempo como é um pulo vamos colocar 50 milissegundos acho que é bem curtinho acho que está bom também vamos testar para ver código pode ser que esteja errada hein makers vamos lá viu está com um somzinho de pulo vamos lá chamei uei legal então é isso makers espero que tenham gostado hoje colocamos som no nosso joguinho e depois já vamos iniciar esse projeto do portátil nosso porque estou gostando desse projeto vamos começar vamos criar uma semana para oficializar esse portátil nosso criar o hardware dele criar um software onde vocês consigam programar seus jogos mais facilmente vou criar uma um esqueleto ali explicando para vocês onde vocês vão colocar os sprites onde vocês vão colocar o pulo o botão tudo certinho vamos adicionar mais botões no nosso portátil para ter um joguinho um pouco mais complexo além de um botão só então é isso makers não se esqueça de verificar sua inscrição no canal ative o sininho deixe seu like compartilhe esse vídeo ajude o Nerd Maker a crescer te vejo segunda-feira onde vamos falar da linguagem de programação visual por blocos aqui do TinterCAD então é isso te vejo segunda-feira muito obrigado fui e aí Vamos lá.